Olá, eu sou o Carlos Carlos, do Angola Fashion Awards. Estou a achar este projeto uma mais-valia para o setor em que nós trabalhamos, isso é internet, e-mail e também blogging. Pude aprender como utilizar ferramentas que já tinha e fazia mal uso delas. Uma delas são os e-mails, os link building, que também já temos no blog, mas não sabíamos lá muito bem como utilizar. A aula, o workshop de marketing digital foi o melhor de todos, até agora para mim pelo menos. A criação de keywords também, enfim, o workshop do Vasco é simplesmente o complemento que faltava para impulsionar o nosso negócio, isso já mostra que o workshop dele é para todos os setores, inclusive a moda, que é a área em que nós trabalhamos. Então recomendo aos outros, espero que gostem daquilo que nós faremos em seguida com a experiência que o Vasco está a passar para nós.